A sua esposa ou namorada te deixou e você quer voltar com ela a todo custo. Bom, se você pesquisou um pouco por aí ou conversou com algumas pessoas, eles falaram pra você, olha, fica na sua, fica em silêncio, dá uma sumida e tudo vai acontecer como mágica. Mas será que é verdade? Bom, isso é parcialmente verdade. Você tem que fazer algumas coisinhas aí no meio do caminho. Mas pra que tudo isso funcione, você precisa entender exatamente o que se passa na cabeça da sua ex quando você se afasta e fica completamente em silêncio. E você vai ficar surpreso com o que acontece na mente dela porque isso é a chave pra você ter ela de volta. Gostou desse vídeo? Quer estar com a sua ex de volta? Então senta o dedo no like aqui embaixo. Se é a primeira vez que você está no canal, inscreva-se porque isso vai garantir que você receba o conteúdo do São do Papo em primeira mão. E claro, não esquece de ativar o sininho das notificações. E aí irmão, Marcel aqui. E hoje você aí que está sofrendo porque a sua ex-mulher, sua esposa, sua namorada te deixou, você vai conhecer uma estratégia aí que muita gente está até careca de saber, que é o contato zero. Mas pouca gente entende porque ela é tão eficiente. E a partir do momento que você entender o que se passa na cabeça da pessoa, cara, tudo vai fazer sentido pra você e você vai perceber que isso é a chave principal pra você conseguir voltar pra ela. Mas entenda que nesse processo de você estar afastado, você também tem suas tarefinhas aí. E se você não fizer, você não vai ter resultados diferentes. Beleza? Bom, a primeira coisa que se passa na cabeça da pessoa quando você se afasta é o alívio. É a sensação de liberdade, de que agora ela não tem nenhum compromisso com ninguém, que ela pode fazer as coisas que ela quer, as coisas que ela gosta, sem ninguém ficar pegando no pé. E nessa fase, provavelmente é a fase que ela vai sair mais, é a fase que ela vai estar mais com as amigas, é a fase que de repente ela vai se cuidar, ficar mais vaidosa, né? E o que você vai fazer nesse período? Lembrando que você está em contato zero. Isso está acontecendo lá e você está na tua. Você vai também dar um tapa nessa carcaça. Você sabe por quê? Porque, cara, primeira coisa, ela terminou com você. E o pior erro que você pode querer agora é vamos voltar. Voltar nada mais é que voltar pra onde acabou. E acabou num ponto bosta, não foi? Então você está falando pra ela, vamos voltar pra bosta. Não, você tem que pensar que na cabeça dela tem que ser uma espécie de recomeço. Existe uma analogia que eu sempre faço que é da embalagem de chocolate. Vamos supor que você ali é um chocolate, né? E por um tempo até ela gostava desse chocolate, mas depois ela enjoou. Enjoou, sempre a mesma coisa, não muda a receita. Beleza. Daí ela vai no mercado e ela vê o chocolate, ela não pega mais o chocolate. Só que o chocolate mudou a receita. Por dentro da embalagem ele é diferente. Só que na embalagem não fala nada. O que vai acontecer? Ela vai passar reto e não vai pegar esse chocolate. Agora, se aparecer lá em uma embalagem nova, novo sabor, nananã, o que vai fazer? Opa! Vou dar uma chance pra esse chocolate, pra ver se ele é gostoso de verdade. Obviamente, o recheio pode ter ficado a mesma coisa, pode ter ficado bom, pode ter ficado ruim. Vai depender do que você fez nesse período de afastamento. Então, o que você vai fazer agora? Você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai dar um tapa no teu visual. Tenta mudar alguma coisa. Tenta mudar a embalagem. E a segunda coisa que você vai fazer, você vai se socializar mais. Isso porque ela vai entrar na segunda fase, depois de um tempo. Depois do alívio, ela vai entrar na fase da curiosidade. Os seres humanos são criaturas de hábitos. Criaturas que gostam de rituais. Então, o que acontece? Você fazia parte da vida dessa pessoa. De alguma forma, você fazia parte da rotina dela. E isso vai fazer com que ela sinta a falta. As pessoas se acostumam. Então, ela vai começar a ficar curiosa. Vai querer saber um pouquinho de você. Às vezes, ela vai até mandar aquela mensagem despretensiosa. Perguntando qualquer coisa aleatória. Só que, não caia na armadilha. Ainda não é o momento de você se apresentar como um homem diferente. Não é o momento ainda de você tentar retomar nada. Agora, ela está apenas sondando e vendo o que está acontecendo. Muitas vezes, ela pode fazer isso até através de amigos. Pedir para os amigos dariam uma olhada para saber como você está. O que você está fazendo. E aí, o que acontece? Você, como está nesse processo de mudança, as pessoas vão começar a falar dessa mudança. Vão começar a falar para ela que você está se tornando um cara diferente. Que você nem reconhecia. Ele estava com uma barba. Nossa, nem reconhecia. Ele cortou o cabelo. Nossa, nem conhecia. Ele emagreceu. Nem conhecia. Ele está mais forte. Enfim, embalagem. Nossa, a gente foi conversar e o cara está mais envolto. Puxa, eu vi ele na noite e estava cheio de amigos. Então, essas notícias vão chegando no ouvido dela. E é onde nós entramos na terceira fase. Que é o que? A inversão de controle. Entenda que quando ela te deixou e tudo mais, ela estava no controle de tudo. E provavelmente, você correu atrás, você tentou fazer algumas coisas com medo de ela te esquecer, de ela arranjar outra pessoa, de tentar manter um vínculo. Isso é natural. Só que, quando você dá esse chá de sumiço e passa por todo esse processo, você faz essa inversão de controle. Automaticamente, você está mais no controle. Ela já desconstruiu aquela tua imagem anterior. Por quê? Porque você é um cara diferente. As pessoas estão falando bem de você. Então, agora, é o momento de você se reaproximar e, claro, tentar reatar o seu relacionamento. Bom, nisso tudo, um dos grandes desafios para muitos caras é Putz, Marcel, beleza. Posso até mudar a carcaça, mas socializar é complicado. Faz muito tempo que eu estou fora do mercado, eu estava namorando há muito tempo, eu estava casado há muito tempo. Então, para mim, desenvolver um assunto, para estar conversando com as mulheres é um pouco difícil. Cara, não se preocupe, porque eu estou disponibilizando de graça o meu e-book, o Guia Digital, o Assuntos Hipnóticos e você pode estar fazendo o download dele clicando aqui na tela mesmo, nos cards, na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Esse e-book, ele vai ser o ponto de partida para você iniciar a conversa com mulheres aí do seu Instagram, para estar desenvolvendo um papo, estar conhecendo gente nova e, claro, estar passando por esse processo de evolução para ter certeza também se você realmente quer voltar para a sua ex, porque você pode acabar descobrindo coisas novas e acabar achando que estar solteiro pode ser uma excelente pedida também. Fechou? Então, já faz o seu download aí clicando nos cards, na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!